Olá, 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 olá. Fique em pé. Ele quer aquela, não tem nada. Filmo, pega a outra. Olha o que é isso mesmo. É uma pegadinha do fachão, velho. Você ganha um dinheiro com isso, pega a outra toda. Estou mostrando aí. Vou lá, gente. Quero um dinheiro, velho, pela ideia, meu. Olha o cachorro aqui na hora, não quero um dinheiro. Eu filmo a onda toda! Olá Lácio! Olá Lácio! É pegadinha do fonteiro esse jeito, viu? Quem vai ganhar, velho? Esse cachorro é viado demais, mano! Esse cachorro tá ligado! Pode ir lá ver a outra, mas olha ele! Tem velho de bombeira, não! Não, não! Pô, é novo esse aí do Antunes? Pô, é novo o Antunes aí? É novo o Antunes aí? Tem que filmar! Pô, tá muito alto! Pela pra pegar a melhor posição! Pela pra pegar a melhor posição! Pô! 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 Aí o Dinho! É novo ai dia! Oh! Pô! No! Já passou, quements? Víde... Ma! Que parecem... O Zotato, você tem essa sandália aqui? Não, né?